Como está? Que situações o uso de fibras pode prejudicar o funcionamento do intestino? Esse vídeo serve para pessoas leigas, serve para nutricionistas, para médicos não especialistas, para nutrólogos que lidam com a parte também de orientação de alimentação, orientação de suplementação de fibras. É um vídeo extremamente importante e prático para todas as pessoas. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Estamos aqui no bloco cirúrgico da cidade onde eu opero, estamos finalizando a quinta cirurgia da tarde, agora já é noite. E eu gostaria, antes de começar o vídeo, de te convidar para se inscrever no canal. Nós temos observado, o algoritmo tem mostrado que muitas pessoas veem nossos vídeos, gostam dos vídeos, mas não são inscritos. Eu te convido a fazer parte do nosso time, da família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. É totalmente gratuito, tá pessoal? E a outra coisa, se quiser já fazer agora, para não esquecer, clica de descurtir, dê um like, é extremamente importante. Isso aqui fortalece o nosso canal, o canal é meu, o canal é teu, e faz com que o YouTube entregue para mais pessoas esse vídeo. Então, se não for pedir demais, dê um like, que é extremamente importante. Pessoal, vamos lá. Eu quero primeiro contar uma experiência que eu tive num hospital de um outro município, que eu trabalhava no passado. Uma vez me chamaram num setor de geriatria, e eles tinham lá uns leitos como se fosse uma UTI sem intensiva. E tinha 12 pacientes idosos internados. E me pediram uma avaliação de 8 pacientes, só 4 pacientes que não pediram avaliação, porque todos estavam constipados, todos estavam trancados. Aí, eu cheguei lá para fazer a avaliação, e a imensa maioria daqueles pacientes acamados, que não estavam reambulando, pessoas idosas, estavam prescritos uma fibra na prescrição, como se fosse uma rotina. Eu vou até citar o nome da fibra, porque eu não tenho vínculo com laboratório nenhum. Estavam usando o famoso metamucil, que é o mesmo plantabem, que é o mesmo plantacil, que é o mesmo plantagovato. Prescrito que, na verdade, é uma excelente fibra, não estou dizendo que não é. Mas, para aquela situação, todos estavam com fecaloma. Eu tive que retirar fecaloma, que são umas fezes em forma de pedra, que fica no final do reto. Que, em alguns casos, pode causar até uma obstrução intestinal, distender o abdômen, porque fica como se fosse uma rolha, impedindo saída das férias, fica um apego, fica como se fosse cimentado a saída. E tivemos que extrair fecaloma dos 8 pacientes. Sempre que eu posso, quando dou aula, dou palestra, eu sinto esse caso aí, esse caso ficou marcado na minha vida. Aí, eu chamei o chefe do serviço da geriatria que estava lá, e eu expliquei para ele. O grande problema é que vocês estão prescrevendo de rotina para paciente acamado, que não está deambulando, e paciente idoso, fibra. E, nesse caso, a fibra, ela é prejudicial. Pessoal, olha só que interessante. Vamos lá. Muitas pessoas são constipadas, intestino preso. Muito mais mulheres do que homens, mas sabemos que mulheres são mais constipadas, mais francadas do intestino do que homens. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre constipação intestinal, sobre intestino preso. Se você digitar no YouTube, intestino preso, o doutor Fernando Lemos vai ter vários vídeos aí. E, muitas vezes, eu explico que existem diferentes tipos de intestino preso e de constipação. E, nos casos que o intestino preso é por causa do bloqueio defecatório, se você usar fibra, vai piorar. Inclusive, os pacientes chegam e dizem, doutor, hoje teve um caso de manhã, até foi o que me estimulou eu fazer esse vídeo hoje. Doutor, eu comecei com essa fibra que tal médico me passou, e notei que a minha constipação piorou. Porque o problema dele era bloqueio defecatório, ou seja, o problema na saída do reto canal analianos. Até o intestino funciona bem, mas tranca para expelir as peças. Isso nós chamamos de bloqueio defecatório ou defecação interrompida. Então, primeiro de tudo, quando chega um paciente constipado com intestino preso, não é sair, pessoal, abarrotando de fibra. A primeira dica que eu dou é, encaminha para um coloprotologista para nós podermos fazer uma avaliação se o problema não é o bloqueio defecatório. Como é que se avalia isso, pessoal? No próprio exame, no consultório, no exame proptológico de rotina, que a gente faz a inspeção, o toque, a anoscopia, a reto-segundoscopia, que eu faço para todos os meus pacientes na primeira consulta, muitas vezes eu já posso notar algumas coisas. Por exemplo, reto-segundoscopia, que é uma hernia do reto em direção à parte vaginal em mulheres pós-menopausa, é muito comum. É muito comum também isso em mulheres múltiplas que tiveram vários filhos. Outra coisa chama-se intussucepção retoanal, que na verdade já é um prolapso mucoso do reto sobre ele mesmo, ainda não prolabou para a parte de fora do ânus. Na verdade, quando a pessoa faz uma força, esse reto desce e faz como se fosse um bloqueio para as fezes não conseguirem sair. Saem um pouco, o resto das fezes ficam para dentro. Isso nós chamamos de intussucepção retoanal. Existe também uma coisa chamada sigmoidocele, que é uma angulação de uma parte do intestino glosso chamado sigmoide, que pode se angular também com o passar dos anos, ou mulheres que foram muito constipadas ao longo da vida. Outra coisa chama-se enterocele, que é uma angulação, uma descida do intestino delgado em direção à pélvica, que é a parte bem baixa do abdômen. É bem comum em mulheres já tirá-lo também no seu útero. Isso é a ectomia. Aí tira o útero, o útero sai do agloboso e não pode ficar aquela cavidade vazia. Aí muitas vezes o intestino cai ali para dentro e causa essa enterocele. E isso que eu citei, olha só. Alguns exemplos, retrocele, sigmoidocele, enterocele e intussucepção retoanal são coisas que causam a defecação interrompida. Mas que exame que pode ser pedido para avaliar de forma mais precisa esse bloqueio defecatório? Chama-se defecoressonância. Na verdade é uma ressonância que vai simular a pessoa defecando após uma injeção de contraste na parte do reto. Hoje em dia tem umas ressonâncias que não precisa fazer o uso de contraste que consegue eliminar até mesmo se tem fezes ali presentes para não dificultar a interpretação do radiologista que vai fazer toda a movimentação dos esfímetros, interno, externo, o músculo puboretal, todo o assoalho pélvico que vai mostrar se existe esse bloqueio defecatório ou não. Então, primeiro de tudo, pessoas com bloqueio defecatório, que o problema é na saída, na eliminação das fezes, não podem usar fibras. Eu já vou dar uma dica assim, antes de fazer esse exame, ou antes de passar pelo colo para o oftologista, uma pessoa que é muito idosa, uma pessoa que teve muitos filhos, uma pessoa que tirou o útero, não sai prescrevendo fibra de primeira, que pode ser que tu vai mais prejudicar do que ajudar. Olha pessoal, eu vou chutar por baixo assim, talvez uns 10, 12 casos por semana, na minha clínica privada, de pacientes que chegam e dizem, olha, eu estou usando uma fibra que foi prescrita, e o doutor, eu estou prejudicando demais o funcionamento do meu medicino. Eu também não oriento o uso de fibra, obviamente em pacientes que têm intolerância à glúten, doença celíaca, e para pacientes que têm muito problema com gases, distensão abdominal, porque nós sabemos que a fibra, se você não tomar uma grande quantidade de água e não caminhar, vai distender o teu abdômen e vai trancar mais. Então, quando eu pesco fibra, e eu pesco para muitos pacientes meus, que têm indicação de uso de fibra, fibra é excelente, mas tem que saber para quem prescrever. Mas eu sempre falo muito da ingesta hídrica, o meu 600 ml de água de manhã em jejum, que eu preconizo para o mundo todo, e depois eu sei que ingerir água ao longo do dia, pega o teu peso e multiplica por 0.03. O teu peso multiplica por 0.03, que você vai saber a quantidade de água que você tem que ingerir ao longo do dia. Eu sempre digo que é fundamental a fibra com a água e com a caminhada. Mas assim, o que eu quero deixar, na verdade, de lição é, nem toda a pessoa trancada, constipada, com o intestino preso, pode usar fibra. Eu gosto muito de dizer, pessoal, que o tratamento de constipação intestinal do intestino preso é uma ciência, porque tem tratamentos muito individualizados. Para quem já fez cirurgia abdominal, para quem tem problema de tireoide, para quem tem doença de chagas, tem que ver se não é uma inércia colônica, tem que ver se o tratamento é com um lubrificante, ou é com fibra, ou se vai ter que usar, eventualmente, algum laxão de irritativo que a gente tenta evitar. Sempre quando uma pessoa diz assim, ah, doutor, eu acho que é só usar isso ou aquilo, estou falando em relação a médicos, eu não falo por educação, mas eu penso, a pessoa não tem noção nenhuma da complexidade que é um tratamento de uma constipação intestinal. Ok? E fibras incluem muitas coisas, né, pessoal? Tem farelos de trigo, que aí é excelente, tem aveia, fibra, tem linhaça, que é fibra, tem chia, tem isso. Tudo que for fibra, que geralmente é um pré-biótico, em pacientes com bloqueio eficatório, não devem ser utilizados. O resumo da obra. Tem intestino preso? Vá no colo proctologista. Pra ele poder fazer uma avaliação, o porquê tu és constipado, se não é, por acaso, um bloqueio eficatório. Pessoal, na descrição do vídeo aqui, tem um grupo no Telegram, que também é gratuito, se você quiser fazer parte, eu te espero lá. E uma coisa bem importante, não se esqueça disso, nós temos uma página no Instagram, chamado dr.sernandulemos, dr.sernandulemos. Siga lá. Eu trago dicas diferentes do que eu trago aqui no YouTube, até nós respondermos mais perguntas lá no Instagram, do que no próprio YouTube. Eu te espero lá, ok? E até um próximo vídeo. E se puder, compartilhe. Porque esse vídeo compartilhado vai chegar em mais pessoas, e nós vamos beneficiar pessoas que estão sendo prejudicadas por uma suplementação de fibra, e tem esse problema do bloqueio eficatório. Até. E aí